Olá, amigos! Estamos aqui hoje com o Dr. Anderson Galvão, que é urologista. Vamos fazer uma entrevista aqui, algumas perguntinhas pra ele. Bom dia, Anderson. Bom dia, Marcelo. Tudo bom? Obrigado pela presença. Obrigado a você pelo convite. Então, vamos lá. Questão de prevenção do câncer de próstata. Quem que precisa fazer a prevenção do câncer de próstata? Essa questão da prevenção do câncer de próstata é uma questão bastante controversa, né? Hoje em dia, mas nós, da Sociedade Brasileira de Urologia, temos uma posição bastante clara a respeito disso. A gente acha que esse rastreamento diminuiu a incidência de complicações do câncer de próstata e também diminuiu a mortalidade da doença. Então, hoje em dia, a gente indica as diretrizes atuais, foram até revistas recentemente. Nós indicamos o rastreamento do câncer de próstata para todos os homens saudáveis que atingem 50 anos de idade, certo? Existem alguns casos específicos que a gente vai conversar mais pra frente que a gente inicia isso a partir dos 45 anos de idade. Mas, basicamente, a partir dos 50 anos de idade. Pois é. Isso é uma questão que eu acho que gera muita dúvida, né? Como que é feito esse rastreamento? Porque tem muito mito a questão do exame de toque, se o exame de sangue substitui ou não o exame de toque. Como que tá isso hoje em dia? Isso é uma dúvida muito frequente no consultório, na realidade. O rastreamento, basicamente, é feito com o exame de PSA, né? Hoje ele é feito numa base anual, uma vez por ano, pelo menos, a partir dos 50 anos. A questão do toque, o rastreamento... O toque retal, ele é parte importante do rastreamento. Na realidade, são mitos. Hoje em dia, a gente não vê isso tanto no consultório, igual era antigamente. Mas o toque retal faz parte, é uma parte fundamental do rastreamento e faz parte do exame físico normal da urologia. É um exame inócuo, não tem custo, então não tem motivo a princípio dele ser banido do rastreamento. Então, hoje, um rastreamento bem feito com o urologista, você vai ter que fazer o PSA e também fazer o toque retal, que é um exame físico normal que a gente faz na consulta habitual do urologista. Eu acredito que deve acontecer de maneira similar com a coloproctologia também. Então, faz parte do exame físico habitual. Todo bom médico faz um bom exame físico. Essa questão que você falou, então, é que o PSA seria a ferramenta básica. Então, vocês fazem um exame de toque e depois acompanham com o PSA? Ou não? Vocês fazem anualmente também o exame de toque? Como que está essa recomendação? Atualmente, nós temos três diretrizes mundiais que são mais aceitas. Nós temos a diretriz brasileira, que é uma grande sociedade, a americana e europeia, certo? Todas as três diretrizes que nós seguimos orientam fazer o toque retal. Então, o rastreamento padrão hoje em dia, que é feito em uma base anual, ele é feito o toque retal e o PSA. Antes, existia até um mito sobre qual exame fazer primeiro, se o toque iria alterar o exame do PSA. Não existe isso. Na realidade, você pode fazer o toque e pedir o PSA, ou às vezes o exame, o paciente já chega com o exame, solicitado por um outro colega, às vezes até de outra especialidade, você vai conferir o exame e examinar o paciente com o toque retal. A questão que eu falei em embasamento de PSA é porque é mais fácil você fazer estudos sobre o PSA. Então, o PSA tem um embasamento na literatura mais robusto do que o toque retal. Imagino que o toque retal também seja operador dependente, digamos assim. Justamente. Quem faz o exame tem um resultado diferente. Mas, na sociedade, a gente preconiza essa questão do toque porque ela é muito importante. Inclusive, o toque permite outros diagnósticos que não o câncer de próstata. E a consulta do homem, o urologista é o médico do homem, então a consulta do homem vai muito além de um simples sostenimento do câncer de próstata. Então, a gente sempre orienta os residentes que o toque retal é parte fundamental do exame físico, ele não deve ser negligenciado. Ótimo. E tem uma questão que é o seguinte. O câncer de próstata, uma coisa que a gente estava até conversando aqui antes de começar, é que tem uma alta incidência em homens. Como que é essa incidência? A partir da idade? Como que se desenvolve isso aí? O câncer de próstata é totalmente dependente da idade. Quanto maior a idade, durante o envelhecimento, a incidência do câncer de próstata aumenta. Isso por diversos fatores, alguns são conhecidos, outros não. Mas, basicamente, pela influência da testosterona ao longo da vida desse paciente. Hoje em dia, a gente tem bem claro essa idade em torno de 50 anos, que é todos os pacientes. Alguns pacientes, a gente começa um pouco mais cedo. Existem outros fatores de risco, por exemplo, história familiar. Pacientes da raça negra, eles têm uma incidência um pouco maior de câncer de próstata. Então, nesses indivíduos especificamente, a gente começa esse rastreamento um pouco mais cedo. Em torno dos 45 anos de idade. Mas a gente até estava conversando antes, né? Se todo mundo viver mais de 100 anos, todo mundo vai ter câncer de próstata. Isso é muito interessante. Então, assim, é o tipo de tumor sólido mais incidente no homem depois dos tumores de pele. Faz um paralelo com o câncer de mama na mulher. Então, se a gente for pensar, por exemplo, no câncer de pulmão, que seria a segunda incidência de tumores sólidos não pele nos homens, a incidência do câncer de próstata é em torno de 4 a 5 vezes mais do que o câncer de pulmão. Então, o segundo colocado está bem atrás do câncer de próstata ainda. E esse é o motivo da gente endossar o rastreamento, por se tratar de um problema de saúde público muito frequente no homem. E uma coisa que você falou de situações específicas, né? Então, assim, da população geral, você falou de questão também dos negros. E como que é, assim, quais são as situações específicas que a gente deve começar antes? É história familiar? O que que é? Hoje em dia, nós temos duas condições bem claras, né? Os pacientes que são da raça negra devem começar mais cedo, a incidência é maior. E os pacientes que têm história familiar positiva para câncer de próstata. Deve ser parente de primeiro grau. Então, normalmente, pai e irmãos, né? Quanto maior o número de familiares acometidos, maior o risco. Então, nessa classe específica de indivíduos, a gente começa o rastreamento com 45 anos. Existem alguns outros fatores de risco, mas não estão muito bem estabelecidos, né? Sedentarismo, tabagismo, alguns tipos de alimentos. Mas hoje nós não restringimos nenhum tipo de atividade ou alimentação pensando em prevenção de câncer de próstata. Nós ainda não temos como fazer essa prevenção de maneira adequada. Nós ainda não identificamos fatores específicos que aumentam o risco de câncer de próstata, a não ser esses que são determinados pela hereditariedade. Então, teoricamente, o indivíduo, hoje em dia, não teria como modificar ainda, né? Ok. Queria te agradecer pela presença. E logo, logo, nós vamos fazer mais uma entrevista. Vamos falar sobre a vasectomia. Então, aguardem. Se inscrevam no canal. Muito obrigado, Anderson. Eu que agradeço, Marcelo, pela oportunidade. Muito obrigado e parabéns aí pelo canal. Obrigado. Até a próxima.